Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo está maravilhoso para aqueles que adoram cuidar do corpo e que querem ter um corpinho definido. Se você quer saber como tomar suplementação da forma correta, fica aqui e assiste o vídeo até o final comigo. Gente, para ganhar aquele braço ou aquela perna definidos, é preciso aumentar a ingestão de proteínas. E nem sempre o que a gente come no dia a dia é suficiente. Portanto, é aí que entra a suplementação. Mas muita gente não tem ingerido de forma correta a suplementação. Foi por isso que eu e a nutricionista da Unimed Fortaleza, Roberta Galvão, preparamos esse conteúdo para você. Mas lembre-se que uma dieta prescrita por um profissional da área de nutrição é indispensável. Antes de tudo, é importante que você saiba que existem diversos tipos de suplementação. Os carboidratos, as proteínas, os hipercalóricos, mas todos eles são indicados para o aumento da massa magra. Claro que de formas diferentes. Vou começar falando da proteína e qual a sua indicação. A função da proteína é construir a massa muscular. E segundo a nossa nutricionista, o ideal é ingerir a proteína após o treino. Mas de acordo com a sua necessidade e também da dieta prescrita pelo seu nutricionista, a proteína também pode entrar como pré-treino. Existem também os suplementos hipercalóricos, que também servem para o ganho de massa muscular para aquelas pessoas que sentem mais dificuldade em ganhar peso. Há também o suplemento que fornece energia para o músculo após e antes do treino, que são os carboidratos, como a maltodextrina, a dextrose e também a palatinose. Mas olha, isso é só uma base do que você deve saber para tomar suplementação. Porque a consulta com o nutricionista é o jeito mais correto. Então, não quero mais saber de ninguém aí tomando suplementação do jeito errado e sem prescrição de nutricionista, hein? E você sabia que pode comprar os seus suplementos utilizando o Clube de Vantagens da Unimed Fortaleza? Pois é, lá no site a gente encontra vários parceiros e diversos descontos. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar quando chegar novo vídeo por aqui. Um beijo e até a próxima semana. Hoje o vídeo está maravilhoso. É para aqueles que gostam de malhar, que adoram academia. Foi por isso que eu e a Roberta... Vale, meu Deus, deu um branco. Ah, e vocês sabiam? Vocês sabiam.